Antes a gente produtizou demais, os produtos eram o foco do serviço financeiro. Cada vez mais o foco do serviço financeiro vai ser o atendimento também. A humanização desse atendimento, não dá para eu empurrar produto para um idoso, é exatamente sobre isso. A gente já nasceu Open Banking. Uma das estratégias do original é ser um hub dos nossos serviços para outras instituições financeiras. Nós servimos APIs não só para nós, mas também para o mercado. A gente acredita no empoderamento financeiro das pessoas, digital e financeiro das pessoas. Nós queremos que o mercado seja mais digital. Quando a regulamentação começou a entrar no ar, nós fomos um dos primeiros bancos, o primeiro banco digital, que já estava dentro das primeiras reuniões com o Banco Central. A gente participa de todas as fases, nós estamos bem atuantes dentro desse tema. E a compra do domínio também é para isso, para que a gente traga informação para o cliente. Porque a nossa preocupação também é, isso é uma nova cultura. O compartilhamento de dados, você ter o poder sobre o seu dado financeiro, é o empoderamento do cliente. Então, abriu-se o mercado para várias possibilidades. E isso foi muito bom para o cliente, porque agora ele não está mais preso a um modelo antigo. Ele está agora escolhendo o modelo que cabe melhor a ele. Então, isso empoderou o cliente. Então, o cliente quer mais benefícios. Antes, ele queria ser escutado. Hoje, ele quer ser escutado e ele quer benefícios e vantagens para ele também. Então, a gente está aqui para simplificar o relacionamento financeiro das pessoas. E a gente faz isso através do Open Banking. Então, como nós também apoiamos o mercado, servimos as nossas APIs para o mercado, a gente já está falando, o mercado precisa estar aberto para os clientes. Com a tecnologia, quem tiver um smartphone e uma internet, abre uma conta no Banco Regional. Não importa o quanto você ganha, você abre uma conta. A gente sabe que algumas decisões, principalmente quando a gente está falando de dinheiro, serviços financeiros, as pessoas se sentem não tão seguras. A gente quer usar o melhor do humano e o melhor do digital. Então, hoje, a gente tem tecnologia suficiente para entender que tipo de conversa é uma conversa que pode ser algo simples, de resolução, que você pode se servir dentro do aplicativo e que tipo de conversa é uma conversa um pouco mais complexa. A gente contextualiza para o humano o que o cliente está precisando. É exatamente sobre isso. É como a gente trata o cliente de acordo com quem ele é. A ultrapersonalização dessas ofertas, a ultrapersonalização desse atendimento. Tem algumas áreas que estão crescendo muito e são áreas bem interessantes. A inteligência artificial, a inteligência de dados é uma área que ela já entregou muito e está entregando, não só para o mercado financeiro, mas também a gente vê os algoritmos do Google, algoritmos das redes sociais, mas a gente ainda não está usando todo o potencial desses algoritmos e os algoritmos podem resolver outros problemas. A gente usa muito o algoritmo para direcionar hoje nas redes sociais ou na visão de risco. Os bancos usam muitos algoritmos nas visões de risco, mas a gente pode usar cada vez mais algoritmos para visões de relacionamento. Então, eu acho que a inteligência artificial é algo que vai ainda tomar uma proporção maior dentro das empresas. As estruturações de dados vão ser muito importantes em todos os segmentos, não só aqui no segmento bancário. É algo que eu investiria. E eu vou te falar, o mercado de game, ele movimenta bilhões. Eu acho que é um mercado que está em crescimento também. Vários segmentos já estão de olho nesse mercado de gamers. Tem também o metaverso que está surgindo. E eu acho que ainda tem um potencial enorme de exploração ainda. Também algo que ainda está se adaptando. A gente ainda não sabe como vai ser. Mas tem um grande potencial também de gerar um poder alto aquisitivo dentro e que as empresas têm que estar de olho. Acho que eu tenho estômago de avestruz. Porque eu gosto de tudo, como de tudo. Baiana, carajé, amo carajé. Acho que é um dos pratos favoritos. Adoro a Bahia. Feijoada, tudo que é pesado. Eu sou aquela que como, como, como e não passo mal. Misturo tudo e está tudo de boa. Vinho. Todos os tipos, adoro. Tenho até uma adega em casa. Acho que é algo que você vai aprendendo com o tempo a degustar e vai virando prazer mesmo. Eu fiquei 17 dias na Itália sozinha, viajando sozinha. Eu quase não fui porque eu tenho medo mesmo. Nossa, vou viajar sozinha. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Mas foi a melhor viagem que eu fiz. Porque quando você está sozinho, você está em paz. A companhia faz lugar e você, se a sua companhia é boa com você mesmo, o lugar fica bom também. Eu tenho um hobby que é a psicanálise. Eu estudei já um curso interdutório de psicanálise, eu adoro. Foi, acho que, uma paixão, assim, quando eu comecei. Games eu já fui, né? Isso é quando eu era adolescente. Eu jogava, mas agora já tenho uma meninada muito melhor jogando. Um é um... Não tem em português, só tem em inglês, que é The Authority Gap. Que fala sobre o gap de autoridade feminino. Tem um outro livro que eu gosto muito também. Eu acho que esse, pode ser que tenha em português, que é Humble Enquirer. Que ele fala muito sobre como a gente sentencia muito e pergunta pouco. Imagens da mulher no acidente moderno. Então, ele é uma coletânea que traz a história das imagens da mulher. Dez anos de pesquisa. Tem uma série que ela é uma série de comédia, até de laço. É de um cara que vai treinar um time de futebol. Só que ele é um treinador de filme de um time de futebol americano. Que não tem nada a ver com futebol, né? O nosso futebol. E ele vai treinar. E ele, desde o início, ele é subjulgado. Ele mostra exatamente isso. É como ele faz a construção do time. E ele, desde o início, ele é um treinador de filme de um time de futebol.